Aô, Chitãozinho, chororão! Há uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora E que não demora meu pranto rolar Eu tenho feito de tudo pra me convencer E provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar Vivo inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo demais Dá um vazio no peito, uma coisa ruim O meu corpo querendo seu corpo em mim Vou sobrevivendo num mundo sem paz Ah, jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Ouve a lágrima e tire dessa solidão Imagina o quanto de gente que tá longe dos olhos e dentro do coração agora Vivo inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo demais Dá um vazio no peito, uma coisa ruim O meu corpo querendo seu corpo em mim Vou sobrevivendo num mundo sem paz Ah, jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Ah, me ensina a te esquecer Ah, me ensina a te esquecer Me ensina a te esquecer Ouve a louca e me tire dessa solidão Ah, ah, ah Ouve a louca e me tire dessa solidão Que lindo, cara Ah, ah 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 Ah